E já te falaram que estava caro o seu trabalho? Não, nunca. Nunca me falaram, eu passei o preço, passei tudo, como é que funciona o meu trabalho e tudo mais, e nunca realmente me falaram que estava caro. O que costuma acontecer, às vezes, é as pessoas falarem que elas não têm dinheiro. Então, elas veem tudo que eu falo, elas gostam de tudo, do meu trabalho, do meu atendimento. O pré-atendimento, no caso, e falam, infelizmente, eu estou sem dinheiro no momento. E, na verdade, esse não tem dinheiro no momento, na verdade, não é que a pessoa exatamente está sem dinheiro no momento. O que acontece que ela está me dizendo é que, no momento, não é uma prioridade fazer o ensaio. Então, ou seja, ela dá essa desculpa, que ela diz que isso realmente não é uma prioridade para ela nesse momento. Mas que, num futuro próximo, ela sabe de quem ela vai comprar o ensaio, com quem ela vai agendar. Porque ela gostou, só que ela realmente não está dando uma prioridade nesse momento. Às vezes, as pessoas estão passando por algumas situações, vamos dizer que é o começo do ano, onde tem diversas contas, tem PVA, enfim. As pessoas também têm outras contas. E pode ser que, muitas vezes, naquele momento, não seja o melhor para ela para fazer o ensaio. Mas que ela sabe de quem ela quer comprar. E que, infelizmente, nesse momento, não é uma prioridade. Mas vai ser, em algum momento, e ela sabe com quem ela vai fazer. E aí, gostou desse vídeo? Então, compartilha. Eu tenho certeza que um conhecido seu vai gostar de saber dessa parte de precificação. Tá certo? Então, clica aqui e compartilha. E é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo.